Um motociclista sofreu um acidente em contagem. Olha só onde a moto dele foi parar. O homem perdeu o controle da direção e caiu perto das bombas deste posto de combustível. O veículo atravessou o local, quebrou vidros e atingiu a loja de conveniência. O acidente foi na avenida Pio 12. O motociclista foi ajudado por clientes e funcionários e depois atendido por uma equipe do SAMU.